O funcionário Amirante fez uma série de informativos muito importantes para a população ter conhecimento de como proceder no seu dia a dia em relação ao esgoto. Vamos ver? Não misture as tubulações. A água da chuva não se mistura com o esgoto. Elas são escoadas de maneira diferente e dessa forma ajudam a preservar o meio ambiente. Olha, está em destaque para você acompanhar. O esgoto e a água de chuva são escoados por redes diferentes. Embaixo da rua você tem aqui o esgoto que vai próximo aqui a calçada, vocês estão vendo? E aqui desse lado, olha só, é a rede de água fluvial, água da chuva. Por isso você não pode misturar na sua casa, viu gente? Porque pode a água da chuva ser muito mais forte, volta o esgoto para dentro das casas. Não misture, tá bom? Está aí o conselho. E aí